e se não tá gravando beleza hoje eu vim explicar aqui ó uma atualização né da continuação do porque o meu me encomenda lá que eu peguei do aliexpress deu problema e ele não pôde entrar aqui no país aquele já explica ele já vai ser devolvido ao país de origem ele foi pego para a Anvisa né ocorrência não resolvida aí eu peguei aqui esse texto que eles explicam da Anvisa e vou ler aqui ó pesado senhor sua importação não foi autorizada por tratar-se de dispositivo eletrônico para fumar mais conhecido como cigarro eletrônico a proibição da importação por parte da Anvisa ocorreu no estrito cumprimento da atividade de inspeção inspeção respaldada pela legislação sanitária vigente que veta a importação deste desse tipo de produto conforme exposto a seguir essa lei artigo esta resolução estabelece proibições para importação de produtos sujeitos a vigilância sanitária realizadas por pessoa física para uso próprio por meio de quaisquer modalidades produtos sujeitos de importação enquanto houver a situação declarada de pandemia relacionada ao novo coronavírus o jogo 3 fica proibida a importação por pessoa física dos seguintes produtos cigarro cigarrilhas charutos cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno derivado não do tabaco e seus sucedâneos por meio de remessa postal dispositivos eletrônicos para fumar e seus acessórios adicionalmente esclarecemos que a destinação final das remessas postais internacionais não autorizadas é sua devolução à origem procedimento sob competência da empresa brasileira de correios e telégrafos esclarecimentos referentes a prazo de destinação final da remessa postais deverão ser solicitados diretamente a est pela central de atendimento dos correios ou acessando um link então basicamente o que tá acontecendo é que não é que eles proibiram isso de entrar por alguma lei que eles criaram não é tá mais na cara por causa da doença né da pandemia essas coisas então tanto isso como aparelhos de tatuagem equipamentos médicos essas coisas que você tem contato com teu corpo que nem eu tinha falado no vídeo anterior eles não estão permitindo agora eu sei exatamente porque aconteceu isso também né porque a gente tá ainda com problema de pandemia então justamente por isso deu esse problema né infelizmente né mas é isso aí para quem tinha essa curiosidade ou dúvida né também passou por alguma coisa meio parecida no meu caso né ou para algumas pessoas que também compraram coisas ligadas a uso pessoal né né que nem ali mostra né é uso próprio né realizadas por pessoa física para uso próprio e ele fala que e é proibido né ocorreu inspeção não sei o que porque você vai usar isso né no teu corpo que não tinha já falado anteriormente então por isso eles estão proibindo é não fazia muito sentido quando eles falavam assim ah e eles estão proibindo por causa que é algo que você vai usar no teu corpo mas eu nem parei para pensar que era por causa da pandemia e agora faz mais sentido né é fazer o que né agora o jeito é esperar o produto voltar esperar o tempo lá passar do prazo e abrir disputa porque aí é mais certeza do 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 site devolver né reembolsar então é isso qualquer novidade eu volto aí com essa história essa novela doida aqui voltou duas vezes para não ver esse negócio aqui então até o próximo vídeo